Tentei, tentei, você não aceitou Alessandra, eu tentei, desiste de ir embora Canta, 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 canta Você não aceitou Eu tentei, desiste de ir embora Te pega na tora, te pega na tora Te pega na tora, te pega na tora Pega na tora, dá um beijo e ir embora Te pega na tora, dá um beijo e ir embora Te pega na tora, te pega na tora Samba, 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 samba Pega na tora, dá um beijo e ir embora Te pega na tora, solta a voz Eu tentei, tentei, você não aceitou Entenda se o cirira ir embora Alô, alí Entenda se você não aceitou E se você não ia ou não Entenda se o cirira ir embora Te pega na tora, te pega na tora Te pega na tora, te pega na tora E pega na tora, dá um beijo ir embora Te pega na tora, dá um beijo ir embora Te pega na tora, te pega na tora Te pega na tora, te pega na tora Ai, pega na tora, dá um beijo ir embora Vamos, Lucas! Opa! Eu disse, eu disse, eu disse, se for sensual Eu quero minha gatinha pra ficar no mar legal Se você quiser não vou embora, não Eu disse, se for sensual Eu quero minha gatinha pra ficar no mar legal Se você quiser não vou embora, não Eu disse, eu disse, se não ia ou não Eu queria, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse Te pega na tora, te pega na tora E pega na tora, um beijo ir embora Tentei, tentei, você não aceitou Tentei, desde se ir embora Tentei, tentei, você não aceitou Tentei, desde se ir embora Acorde, desse tipo, te pega na tora